Opa, e aí, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai pegar esse código que a gente escreveu nos últimos quatro dias, escrever alguma documentação e subir no GitHub. Isso é bastante importante, cara. Eu estava ansioso para falar desse assunto, na verdade. Por quê? Porque acontece bastante de um programador escrever coisas e falar Cara, isso aqui podia ser útil para mais gente. É, tá, mas deixa aí, depois eu vejo. E, pô, você já fez todo o trabalho, cara, é tão simples agora, você simplesmente publicar, sabe? Então, publica seu código, é legal, legal pra caramba. Mesmo que, pô, não escrevi testes, não documentei. Tá bom, publica assim mesmo. Ah, vai que alguém se empolga e escreve os testes para você, porque o cara vai ser útil lá, né, e tal. Então, é fantástico você poder fazer isso, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é documentar esse negócio aqui, ok? E eu vou transformá-lo também num executável aqui, fazendo aquele lance de usr-bin-envy-python. Assim. E agora aqui vamos escrever uma documentação básica. Um, chrome-generated-har-file-barcer. Ok. E agora aqui vamos ver. Ok, acho que isso aqui é o suficiente. Ok, vamos lá. Muito bom, documentaçãozinha básica, né? Nesse main aqui, o que eu vou fazer nele? Ah, já sei, eu vou escrever simplesmente assim. E está feito, ok? Escrevi alguma documentação. Como isso é Python, eu posso fazer assim, olha só. Help, hard export. E aqui eu tenho já uma ajudazinha aqui, né? Maravilhoso, muito bom. Agora vamos ao GitHub. GitHub.com. Muito bom, novo repositório. Nome do repositório, hard export. Description. E para que escrever o mesmo texto duas vezes, né? Muito bom. Vai ser um repositório público. Inicializa com o readme, que aí eu vou baixar e vou modificar. Adiciona um geekignore para Python. E adiciona uma licença aqui, GNUV3. Tá bom. Criar um repositório. Muito bom. Olha aí que legal. Clone or download. Vou copiar. Eu tenho uma pasta só de projetos aqui. Acho que até tem um hard export aqui, não? Não. Então vamos lá. Geek clone. Esse endereço aí. Permission denied public key. O que é que houve aqui? Minha chave pública não está certa no GitHub? Vamos lá ver. Oh, new SSH keys. My key. E uma chave pública é um negócio tão público que a minha está até aqui. Olha só. Curioso. Eu tinha minha chave no GitHub? Não tinha. Adicionar chave SSH. Confirmar a senha. E agora, hein? Muito bem. Forgot the password. Vamos lá. Vou mandar a senha para o meu reset de senha para mim. Acontece. Ali meu e-mail aí no vídeo, hein? Updates. Vou set your password. Change password. Change password. Atualizar a senha. Logo. Muito bom. Aí vamos lá de novo. Outra chance aqui. SSH, GPG. Nova chave SSH. My key. Copia daqui. Cola aqui. Cola aqui. Adicionar. Agora sim. Vamos clonar. Muito bem. Vou entrar na pasta hard export aqui. Vou copiar para cá. Vou mover para cá. O arquivo que está lá no desktop. O hard export. Vou adicioná-lo no geek. Vou editar o readme. Desse jeito aqui. Muito bem. Muito bem. Como é que eu faço em markdown para fazer um bloco de código? Markdown. Syntax. Codeblocks. Quatro parágrafos ou um tab no começo. Ok. Coisa mais moleza. Está aí. Geek comic menos am. Initial import. Geek push. Comitei. Dei push. E agora, se você vier aqui no meu perfil. Eu tenho aqui um repositório. Hard export. Está ele aí. Ok. Com meu código. Com um helpzinho básico. E se alguém quiser pegar o código ou colaborar e tal. Está feito. Cara, quanto tempo levou? Você viu? Está até marcando aqui. Dez minutos. Porque eu esqueci a senha. Então, quer dizer. Não tem motivo. Não tem explicação para você não querer colocar o código. Que você puder, é claro. Estou desenvolvendo um negócio para um cliente aqui. Fui pago pelo código. Um código que não pode ir para o mundo. Não precisa pôr no GitHub, é claro. Mas aquele código que você escreveu, que é útil para mais gente. Aquele módulo, aquela função, aquela biblioteca. Leva tão pouco tempo para colocar lá. E uma vez que você colocou lá, se mais gente começar a usar. Você pode, inclusive, receber contribuições. E é muito legal. Quando você publica um código e você vê as pessoas estão usando. Mandando comentário. Mandando código. Melhorando o que você escreveu. Isso mostra o poder do Open Source. Então, eu queria terminar essa semana disponibilizando para você. Claro, está lá no GitHub. Se você precisa fazer otimização de sites, fica à vontade. O código está lá. Mas falando para você isso. Colabora com o mundo Open Source. É um excelente jeito de você multiplicar o potencial do seu trabalho. E boa parte do que você usa hoje nasceu assim. Então, quem sabe o que você está escrevendo hoje vai mudar a vida de um monte de gente. Vai virar um super projeto. Se você não mostrar para o mundo, você nunca vai saber. Beleza? Bom, falei mais uma vez sobre otimização de sites. E a gente está para lançar o nosso treinamento de otimização de sites. A gente gravou uma aula. Que é uma aula com um overview do que é otimização de sites. Quais são as coisas que você tem que aprender. A gente tem divulgado essa aula. Ela não é uma aula técnica. Ela não mostra os detalhes. Então, é um overview. Por que você tem que aprender? Quais coisas? Por onde eu começo? Tem tanto conteúdo, tanto assunto. Cria um filtro para eu saber o que estudar. Então, é um programa de estudo. A gente vai deixar o link aqui embaixo. A gente tem divulgado o link. Você deve ter visto já nas redes sociais e etc. Mas se você não viu, está o link aí embaixo para você entender o assunto. Entender a otimização de sites. E para poder assistir a aula, você precisa entrar na nossa lista. Mas também a gente está lançando o curso avançado. Então, as novidades sobre o curso avançado e sobre as outras coisas que a gente lança, você só fica sabendo lá na lista mesmo. Então, se inscreve aí. Dá uma assistida na aula lá. Manda seu comentário. Manda sua opinião para a gente. Beleza? Valeu! Música Música